Oi, gente! Hoje nós vamos fazer essa linda bolsa. Ela é bem fácil. Eu utilizei dois novelos de fio de algodão. Eu vou colocar aí na tela o nome e a cor. Pra fazer a alça, eu utilizei o cordão de macramê. Eu acredito que seja o número 3 ou o número... Acho que é o número 4. E... Mas vocês podem fazer em crochê, tá bem? Eu vou colocar as medidas aí na tela tudo certinho. Então, vamos lá ao passo a passo. Eu comecei fazendo aqui, mas eu vou desfazer pra começar com vocês, tá bem? Bom, então, eu vou começar fazendo o círculo mágico. Giro aqui, ó. Vou puxar minha agulha aqui. Dentro desse círculo, eu vou colocar... Pera aí. Vou subir três correntinhas. Três correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos. Um... E dois. Vou fazer duas correntinhas. Vou fazer mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Duas correntinhas. Vou fechar aqui um pouquinho. Duas correntinhas. E vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Um... Dois... Três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um... Dois... E três. E três. Vou fazer duas correntinhas. E vou na terceira correntinha aqui, contando de baixo pra cima, eu fecho o meu círculo, tá? Então, ficou um, dois, três, quatro, tá? Quatro conjuntinhos aqui de três pontos. Eu devia ter usado a agulha menor, mas tudo bem. Bom, e aí, nós vamos subir três correntinhas. E vai fazer um ponto alto pra cada ponto. Até chegar no espaço de duas correntinhas. Chegando no espaço de duas correntinhas, você vai fazer dois pontos altos dentro do espaço. Duas correntinhas e dois pontos altos. No mesmo espaço. Vai ser sempre isso. Segue fazendo um ponto alto pra cada ponto. Chegando aqui no espaço, repete dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto. Chegando aqui no espaço, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo espaço. Sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto. Chegando aqui no meu último espaço, eu faço a mesma coisa. Um, dois, duas correntinhas e mais dois pontos aqui dentro. E aí, conto na terceira correntinha de baixo pra cima, eu fecho. Subo uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto pra cada ponto. Chegando no espaço de duas correntinhas, eu repito o mesmo aumento. Tá bem? Você vai repetir essas carreiras até chegar no comprimento que você quer, tá? No tamanho que você quer, desculpa. Duas correntinhas aqui e mais dois pontos aqui dentro. E é isso a base da bolsa, tá? Você vai fazer um ponto alto pra cada ponto, conferindo pra ver se a quantidade tá tudo certinho, pra não cometer o mesmo errinho que euzinha, né? Falta de atenção, mas tudo bem. É uma bolsa bem rápida de fazer, gente. Eu fiz essa de madrugada, tá? Mas a pressa foi tanta que acabei errando, né? Mas é isso que você vai fazer. Você vai repetir duas correntinhas, mais dois pontos altos aqui dentro. Repete até chegar aí na largura que você quer, tá bem? A primeira ficou pequena, mas eu fiz pequena porque eu tava com medo do fio não dar, porque eu só tenho dois novelos desse fio coloridinho, tá? Então, por isso. Mas aí, como eu vi que estava errada, eu falei, é, oportunidade de fazer uma maior, né? Então, foi bom até, que aí eu deixo a preguiça de lado e faço a versão maior. Bom, eu tô seguindo aqui, o mesmo que a gente fez nas carreiras anteriores. Um ponto para cada ponto. E sempre fazendo os aumentos, né? Em cada pontinho aqui. Bem simples. Depois de fazer isso, aí a receita vai mudar um pouquinho, tá? A gente vai começar a fazer as diminuições. Chegando aqui dentro, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer até chegar nisso aqui, tá? Você vai deixar no tamanho que você quiser. Esse aqui, como eu falei, ele ficou um pouco menor. Ó. Tá? Isso aqui. E aí, a gente começa aqui a fazer essas diminuições, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, eu tô aqui com o meu quadradinho. Você vai continuar, se você quiser deixar maior, ou você pode deixar nesse tamanho, tá? Que no meu caso, tem 27 centímetros, tá bem? E aí, agora, a gente vai começar as diminuições. O meu fio aqui no meio, porque eu quero começar daqui, eu acho que fica melhor, tá? Vou fazer as duas, uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Nesse caso aqui, eu tô usando agulha quatro, tá? Bom, aqui, nesse espaço, no meio, a gente vai ter que encontrar um meio. E aí, a gente vai precisar de marcadores. Ou você pode usar um pedaço de fio, tá bem? Então, eu vou contar aqui, ó. Bom, gente, eu coloquei o meu marcador aqui. Daqui pra cá, eu tenho 19 pontos. E desse ponto pra cá, eu tenho 19, tá bem? Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Deixa eu só tirar aqui, que eu vou marcar aqui esse ponto. E aí, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove. Tá? Seja lá quantos pontos você tenha, porque você pode ser que você faça mais carreiras, você tem que ter a mesma quantidade que tem de um lado, você precisa ter do outro, tá? Então, vamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezeis, dezessete, dezoito, dezenove. Vou marcar esse ponto aqui, ó. Não é o ponto de dezenove, é o ponto que divide dezenove pra cada lado, tá? Vou colocar aqui. E aí, pra conferir, a gente vem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove pontos, tá? Dezenove pontos. E vamos dividir aqui desse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito, dezenove. Vou marcar esse ponto seguinte aqui. Tá? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, dezoito. Bom, fiz minhas marcações. Fiz minha marcação aqui. Agora, a gente vai seguir trabalhando. Fiz dois pontos altos aqui. A gente vai seguir trabalhando um ponto alto pra cada ponto. Eu já vou escondendo aqui o meu fio. Meu fio aqui de trás, tá? Então, vamos fazer um ponto pra cada ponto. Até chegar no ponto com o marcador, tá? Chegar antes. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Vou puxar aqui o meu fio. Vou chegar no marcador. E aí, vocês vão ver o que a gente vai fazer. Eu tô fazendo essa bolsa, eu vou fazer nesse tom aqui também, tá? Eu vou fazer nesse tom, porque eu gostei muito do modelo, gente. Gostei e eu quero um de cada cor. Bom, estamos chegando aqui. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Porque, às vezes, o cartão de memória enche muito rápido. Bom, cheguei aqui. Bom, gente, eu achei que tava gravando. Mais uma vez, a câmera parou. Então, eu vou voltar aqui pra ficar claro pra vocês o que a gente tem que fazer, tá? Bom, cheguei aqui, ó. Aqui tá o meu ponto com o marcador. E aqui tem mais um ponto. Então, eu vou pular esse um ponto. Depois do marcador, eu vou pular. Ó, eu vou pular um, dois, três. Eu vou pular quatro pontos. E aí, no quinto, eu faço meu ponto alto. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí, você continua trabalhando igual. Aqui, segue igual. Quando chegar aqui, a gente faz os aumentos, tá bem? Quando chegar no outro marcador, a gente faz as diminuições. Então, eu vou chegar aqui no final. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 doze. Um, dois, três, doze, 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 doze Duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro. E aí, segue fazendo ponto alto até chegar no marcador, que é onde a gente vai diminuir novamente, tá? Tchau. Bom, cheguei aqui, se você quiser ir contando pra ficar mais fácil, você vai contando, tá? Cheguei aqui, vou pular esse ponto, vou pular o ponto que tá com o marcador, o ponto depois do marcador, ó, um, dois, três, quatro, no quinto ponto eu faço um ponto alto. E aí, sigo trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, quando chegar na ponta, repete o mesmo aumento, tá bem? Eu vou finalizar essa carreira, quando chegar aqui nesse outro marcador, você vai fazer o mesmo, tá bem? Depois, eu vou voltar na próxima carreira pra gente continuar, tá bem? Bom, gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, mais uma vez, tá? Eu tô sempre contando, porque no meu caso, todos aqui vai ter daqui, sem contar, eu não tô contando os dois daqui de dentro, tá? Então, eu contando aqui pra cá, eu tenho que ter 18 pontos. Aí, eu sei que tá na hora de fazer a minha diminuição, se você quiser fazer isso, você pode, mas se você tiver mais pontos, né, no seu trabalho, aí você tem que contar quantos tem no seu, tá? Mas, de qualquer forma, aqui, a gente tem que pular, ó, um, dois, três, quatro. No quinto ponto, você faz o ponto alto. E aí, vai formar esse espaço aqui, tá bem? E aí, é só repetir isso. Então, agora, eu vou finalizar essa carreira, e aí, eu volto pra próxima carreira, tá bem? Bom, gente, voltei. É, já comecei a minha... Já comecei essa carreira. E aí, chegando aqui, ó... Perto desse espaço, eu tenho um, dois pontos, e eu vou deixar esses dois pontos sem fazer, tá? Um, dois, aqui, um, dois, um, dois. No meu quinto ponto, que eu vou fazer o meu ponto alto, tá bem? E aí, eu sigo trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui nesse espaço, a gente faz o aumento. A gente tá aumentando aqui e diminuindo aqui. E aí, eu sigo trabalhando. E aí, eu sigo trabalhando. Chegando aqui nesse espaço, a gente faz dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, pode ver que aqui vai dobrando. E é assim que a gente quer, que a gente quer que suba agora, tá bem? E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Quando chegar aqui, você vai deixar dois pontos sem fazer. Dois pontos desse lado e dois desse. No quinto ponto aqui, segue fazendo isso. Opa. Tá? E assim, a gente vai seguir até começar. Aqui, subir. E aí, você para quando chegar no tamanho da peça que você quer, tá bem? Eu vou fazer mais algumas carreiras e volto pra gente continuar, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui nesse espaço, deixo dois pontos desse lado aqui, dois pontos desse lado. Aí, aqui, ó, nesse quinto ponto aqui, ó, um, dois, três, quatro. No quinto ponto, faz um ponto alto e segue trabalhando. Bom, eu cheguei aqui no... Deixa eu medir quantos centímetros tem. Tem 29 centímetros dessa ponta até aqui embaixo. E aí, vocês podem continuar, se quiser maior. Ou vocês podem parar desse tamanho aqui. Bom, eu finalizei a minha bolsa. Aqui ainda tem o marcador. A gente já pode tirar aqui esses marcadores. Mas, eu quero mostrar como que eu vou colocar a alça. A alça, vocês podem fazer em crochê. Ou vocês podem fazer, é, usar algum outro tipo de alças. Ou vocês podem usar esse... Esse cordão aqui de macramê, tá? E aí, eu cortei aqui. Eu vou colocar quantos centímetros... Deixa eu ver aqui quantos centímetros tem. Dobrado aqui ao meio, ele tem 40 centímetros, tá? É, e aí, eu vou colocar aqui. Faço um nó e aperto. Bom, depois eu vou cortar esse pedacinho que sobrou. Esse aqui já tinha o nó, porque eu tinha colocado na outra bolsa. A gente coloca, faz um nozinho. Essa parte aqui, eu vou... Não sei, eu vou... Eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou desfiar, mas eu vou cortar aqui um pouquinho e deixar aqui desfiadinho, tá? E aí, a gente faz o mesmo aqui na parte de trás. Corta aqui a alça, no mesmo tamanho. Deixa eu tirar aqui esse marcador. É isso, a bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo.